Você não pode me alcançar Desapareço num segundo Não consigo evitar Sou rápida demais pra esperar O amor é que eu sou procurada Sou forte e tô blindada Se eu manjo uma cilada Às vezes solução Eu sou procurada Recompensa a cara Procura no seu radar Mas não encontra não Eu quero ver tu tentar Não espera pra ver o final Não, não perde tempo não Você me prende, mas eu sou de fugir Não espera pra ver o final Não, não perde tempo não Você me prende, mas eu sou de fugir É que eu sou procurada Sou forte e tô blindada Se eu manjo uma cilada Às vezes solução Eu sou procurada Recompensa a cara Procura no seu radar Mas não encontra não Eu quero ver tu tentar Não espera pra ver o final Não, não perde tempo não Você me prende, mas eu sou de fugir Não espera pra ver o final Não, não perde tempo não Você me prende, mas eu sou de fugir Vem comigo Você já sabe Que o perigo é minha condição É que eu sou de fugir Tô querendo que isso acabe Do meu jeito é meu Teu coração Só que o meu não Não espera pra ver o final Não, não perde tempo não Você me prende, mas eu sou de fugir Não espera pra ver o final Não, não perde tempo não Você me prende, mas eu sou de fugir É que eu sou de fugir Não, não perde tempo Mas eu sou de fugir Minha 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 Minha